Go! 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 Você pode me carregar? Não, nem tente isso. Eu disse que não, é melhor desistir. Que que eles estão fazendo? BIP Bom, pelo menos ele não me enche mais o saco Bip Você é muito irritante Eu não sou Esse é seu pai? É Eu encontrei ele na rua Ei, Pipo, eu queria saber se... E ainda por cima, todo mundo pensa que você é a irmã mais velha Eu sou o irmão mais velho Eu Eu sou o irmão mais velho Eu sou o irmão mais velho Eu sou o irmão mais velho Eu sou o irmão mais velho